E aí galera, você sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Elas nunca vão dizer assim, eu tenho que comprar mais um carro, eu tenho que comprar mais um avião, eu tenho que comprar mais uma moto, eu tenho que fazer um planejamento. Eles nunca vão dizer isso, eu quero vingar esse negócio, eu quero lutar por esse negócio. Não, elas dizem assim, eu poderia ter vivido melhor, eu quero viver mais doutor, para eu poder ser o melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, eu quero perdoar, eu quero passear, eu quero pelo menos fazer mais uma viagem com a minha família, eu quero saber, eu quero curtir o máximo que eu puder os meus filhos, eu quero curtir mais os meus amigos, eu quero curtir mais a minha saúde. Doutor, eu quero viver, eu quero ter mais uma oportunidade para eu poder viver, eu quero ter a oportunidade para viver tudo aquilo que eu não vivi até hoje. Mas muitas vezes quando chega esse momento, é tarde demais. Então meu amado, ame a sua esposa, ame os seus filhos, viaje, brinque, aproveite a vida, viva hoje como se fosse o primeiro dia da sua vida. E nunca esqueça, um dia será o último. Então aproveite, brinque, perdoe, ame, dê o seu melhor, antes que seja tarde demais. A vida passa muito rápido. Um abraço, se gostar desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se, pr.danilo nones, o seu amigo de todas as horas.